e conhecendo esse país continente, lindíssimo, cheio de histórias, mas eu também me perguntava por, e aí minhas histórias? Às vezes, quando a gente está longe, a gente começa a se conectar, ou a se reconhecer, ou a se perguntar um pouco pelas perguntas que a gente se faz, e um pouco porque as perguntas vêm de fora. E aí, quais são as histórias? De que lugar você é? E você sabe que eu nunca imaginei que iria contar para a criança, porque criança fala tudo a verdade, né? Fala, por que você está falando assim com esse sotaque? Você é da China? Tem esse olho puxado. Então, eu voltava para o meu país, e eu me interessei, porque como grupo, contávamos histórias nos cenários, não confeccionando esses cenários que se revelavam enquanto a gente contava. E eu me interessei e eu lembrava sobre os tantos tecidos que contavam histórias. E eu trouxe um tecido que eu já vou apresentando. Esse um, que não é a arpieira, só que estou querendo mostrar. É um tecido xipivo comigo que conta uma história. na verdade, como se fossem rios. Então, eu me interessava por todas essas manifestações que contavam histórias. Olha aqui, isso é do lago Tipicaca, uma ilha que se chama Ilha Taquile, a Faja de Taquile. E cada parte é o momento do ano agrícola. Então, eu estava com todas essas imagens até que encontrei a arpieira. Sim, a arpieira são quadros, textos. Olha isso, que você vai encontrar como a expressão de um costume de uma região feita por muitas mãos femininas, mulheres, geralmente mulheres migrantes que chegavam ali e colocavam nesse bordado. E eu já estava com meu grupo tapetes, entendendo a arte de narrar com tecidos. Aí eu pensei, histórias, lendas peruanas, em livros bordados. E conheci as duas grandes artilheiristas, Maruja Santana e Maria Gutierrez. E eu apresentei os tapetes, contei histórias. E elas acharam meio estranha essa ideia, mas confiaram. E foi assim que nasceu Manos que Contam. Manos, mãos, que cuentam e contam. E como eu brinquei com vocês de cuchara, cuchilho, garfo, tenedor, é porque eu estou querendo trazer alimento. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam, a origem dos alimentos. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam. As histórias são alimento, mas também eu vou contar uma história em Manos que Contam.